Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo e não parava de mim Eu não me deixo mais, morrendo atrás de você Porque esse brilho vale a pena, quem não vale é você Mas nem agora que eu sou perigo, você é pedaça e não é bem Você me pede pra mudar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, o teu amigo fora do meu amor Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Cliente invocado, o menor de café, meu parceiro de paquete A luz já passando Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender E a sua